O caso dos PMs mortos pelo colega de farda na última sexta-feira continua com muitas perguntas em aberto. O advogado do tenente, apontado como autor dos disparos, fez novas revelações sobre a ocorrência. Segundo o defensor do tenente, Joselito Pessoa, o cliente dele contou que na noite de sexta-feira foi convocado para comparecer na sede da 18ª SICOM no Novo Israel, onde todos os PMs trabalhavam. Ao chegar no local, havia uma festa na sala do comandante. Ele lembra quando saiu de casa, recebeu um chamado do comandante da SICOM, onde o comandante determinou que ele comparecesse lá na sala da SICOM. Ele chegou na sala da SICOM e se deparou com uma festa de confraternização em razão da comemoração das promoções. Por ali ele permaneceu e de lá eles saíram para o bar. Segundo o advogado do quartel, os quatro policiais seguiram para um comércio aqui na Colônia Santo Antônio, onde se encontraram com o borracheiro Robson e começaram a beber. Daqui foram até uma casa de shows no Tarumã. A defesa afirma que daquele momento, na casa de shows até a hora do crime, o tenente não se lembra de absolutamente mais nada. Mas em depoimento, o PM que atendeu a ocorrência na madrugada de sábado, teria dito que o tenente estava consciente e gritava. Os caras já chegaram atirando. A defesa do tenente J. Pessoa confirmou que o policial era alcoólatra e ex-usuário de drogas, mas que ele não relatou ter consumido entorpecentes no dia do crime. Nós precisamos de laudo, porque essas especulações em dizer que foi o tenente, em momento algum a defesa aqui aponta que tenha sido o Robson, sabe? Então, os tiros saíram da arma do tenente, quem vai dizer a perícia? Os tiros saíram da arma de quem? Eu digo para você que são quatro armas. Duas armas estão com 15 munições intactas. E duas armas estão com 11 munições intactas. Quatro foram deflagradas. Uma é a arma do tenente. E a outra arma é de quem? O laudo pericial de todo o material coletado na cena do crime está sendo analisado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Será ele que vai afirmar de onde partiram os tiros e se os cinco envolvidos estavam alcoolizados ou sob o efeito de droga. Morreram na confusão o cabo Graziano Negreiros e o sargento Edisandro Lousada. O major Lourde Nilson Lima continua internado. O tenente está preso e o borracheiro deve fazer exames toxicológicos em uma clínica particular nesta quinta. Segundo a família dele, foi um pedido do advogado de defesa, que também orientou a não dar entrevista. E olha, uma briga em um bar no conjunto Morada do Sol, que fica na zona centro-sul aqui de Manaus, por pouco não terminou em morte. Um homem não identificado discutiu com um investigador da Polícia Civil, tomou a arma dele e disparou contra o carro do policial. Uma pessoa que estava dentro do veículo foi atingida. Era por volta de três horas da madrugada quando Gerson do Nascimento Moreira, de 30 anos, foi detido na rua Tirza Carvalho, no Adrianópolis. Ele foi preso depois de se envolver em uma briga com o investigador da Polícia Civil, Cássio Muniz Crespo da Silva. Tudo começou dentro deste bar. Os dois teriam se desentendido na fila do caixa do estabelecimento. Durante a confusão, o homem teria pegado a arma do policial e já do lado de fora, disparou várias vezes contra o carro do investigador. Uma pessoa que também estava no veículo foi atingida por um dos tiros e levada até um hospital, onde recebeu atendimento e agora passa bem. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi preso por tentativa de homicídio. O delegado plantonista e a vítima não quiseram falar sobre o caso. Em nota, o bar confirmou a briga e disse que todos os procedimentos de segurança foram seguidos à risca. A polícia procura por um homem ainda não identificado, flagrado por uma câmera de segurança se masturbando em frente a uma criança de 12 anos de idade. O fato ocorreu na manhã da última terça-feira no conjunto Ajuricaba, bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem bate no portão da casa da vítima procurando por uma mulher. A menina abre, eles conversam por um tempo e ela sai para ir comprar pão. O infrator fica aguardando ela voltar. A menina retorna, eles voltam a conversar no momento em que ele começa a se tocar e se masturbar. A menina fica assustada e o homem vai embora. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. No próximo bloco, o colorido da festa de carnaval já invadiu as vitrines nos centros comerciais aqui da capital. É o que você vê depois do intervalo.